Salve galerinha do YouTube, bem vindos ao nosso canal, vamos continuar o nosso projeto aqui do Tetris para o MSX, vou abrir aqui o site MSXPen, vou copiar o meu código que eu salvei no TXT, é só colar aqui e executar, bacaninha, já está funcionando do jeito que a gente deixou, bacana, está gerando peças aleatórias sem parar, bom, vamos continuar, vamos movimentar essas peças, na linha 120 eu vou chamar a subrotina que envia as peças para baixo, igual sub, 780, descer peças, belezinha, setinha aqui apontando para lá, deixa eu criar aqui que não tem essa linha, 780, descer peças, bacana, vamos fazer aqui embaixo, mais uma vez um laço contando 4 vezes para todas as peças do Tetris, que tudo é 4, e o que que a gente vai fazer primeiro? Primeiro a gente vai fazer um backup dessas peças na posição em que ela está, vou passar tudo aqui para o AX, tanto o X quanto o Y, beleza? Aqui é 0, aqui é 1, joia, depois que eu fiz o backup eu vou mexer a peça, então eu vou pegar a posição Y da peça e ela vai ser igual a ela mesma, mais 1, beleza? Assim que a gente adiciona um no Basic, finaliza aqui com o Next e já movemos a peça, finaliza aqui, descer peça com o Return e join, agora a gente vai fazer a função de Confere, para conferir se a peça pode se mexer ou não, ok? Então eu vou criar uma variável para o Confere, começando ela com 0, se for 0 não pode mexer e eu vou fazer um teste, testar todos os bloquinhos né, tem que usar o laço for de novo, se caso qualquer uma das peças for menor que 0, bateu na parede, então não pode descer, ou se a peça for maior que 9, que é o tamanho da nossa grid, se passou para a esquerda ou para a direita, ele retorna, retornando com o CF em 0, você não pode mexer. Aqui embaixo eu tenho que testar mais coisas, eu vou testar se a peça chegou lá no fundo, se ela for maior que 19, nosso tabuleiro só tem 20 peças, o 0 também conta, então se ela chegou no fundo, ou se no lugar onde ela está indo já tem uma peça ali no mapa, posição Y, posição X, se for igual a 1, quer dizer que tem uma peça, então ele não pode mexer, porque tem peça ou chegou no fundo. A gente sai da função também, return. Beleza? Se passou por todos esses testes e está tudo liberado, eu posso mexer, então o confere retorna 1. Belezinha? Eu tenho que retornar também, que eu chamei a função com GOSUB. GOSUB. Joinha? E é isso aí. Bom, agora a gente vai para o nosso Criar Forma. A primeira coisa antes de criar forma é chamar o confere, ele vai verificar se a peça pode mexer. GOSUB, 490, já chamou o confere que a gente acabou de fazer, beleza? o retorno dele é o CF então se ele for igual a zero quer dizer que eu não posso me mover ou se for a primeira vez que eu venho aqui quando eu começo o jogo tem uma variável aqui, nova peça se ela for igual a zero, é a primeira vez então eu vou poder fazer o que está embaixo vai ali para o 580, para a linha de baixo caso não, eu vou mandar lá para 750 depois a gente vê isso aqui é a primeira vez se for a primeira vez, então eu vou gerar um número aleatório eu vou guardar aqui no N1 a mesma coisa vai nos gerar um número inteiro de zero a seis são sete números caso não seja a primeira vez eu vou pegar o número aleatório que eu gerei lá embaixo na primeira vez e vou guardar no N1 dessa forma eu vou passar a próxima peça que vai aparecendo no painel para a peça nova que a gente vai controlar belezinha joia bom, se não for a primeira vez NWP igual a 1 então a gente vai para o 610 que é aqui embaixo ele vai gerar uma peça nova como eu já estava fazendo caso não ele vai para 710 beleza aqui na linha de baixo se caso tiver uma peça na posição 0 posição lá de cima e eu tentar por uma peça nova perdeu o jogo deu game over não cabe mais peça no painel se aconteceu isso ele vai para 630 que é a linha de baixo caso não vai lá para 640 deixa eu arrumar aqui as linhas 630 a gente vai sair do jogo com game over só chamar GO igual a 1 e finaliza com return acabou o jogo caso não 640 a gente coloca essa peça no nosso mapa belezinha joia é mapa menos 1 porque a gente empurrou ele para baixo para fazer o teste ok ele é igual a 1 aí continua finaliza o laço for e não acabou ainda tudo isso aqui vai acontecer quando não for a primeira vez caso não ele vem aqui para o 710 710 eu vou criar um laço for e ele vai gerar a peça para a gente também ele vai gerar a nova peça que é o next então deixa eu colocar aqui primeiro ele vai gerar um número aleatório para os dois ok e depois eu vou passar essa próxima peça para a minha peça atual que é o next beleza? a primeira vez ele gera número aleatório para os dois a próxima eu simplesmente gero para o next e passo a anterior para a peça que a gente vai controlar e 750 eu digo que não é mais a primeira vez ele já chegou aqui e finalizo a função beleza? aqui 750 ele já pula direto para cá vamos testar para a gente ver jóia a jóia está gerando peça aleatória quando chega lá embaixo ele gera uma nova peça belezinha puxando a peça para baixo gerando peça nova toda vez que chega no fim a gente vai ter que fazer o mesmo truque do Mega Drive porque o MSX não pode gerar muitas peças até 32 e se eu criar todas as peças vai ficar muito lento então a gente vai fazer o mesmo sistema nós vamos imprimir a peça na posição em que ela parou e movimentar a mesma peça para cima ok dessa forma a gente só trabalha com uma peça economizando processo a gente vai fazer isso no próximo tutorial tem bastante coisa ainda bom agora a gente vai movimentar o personagem utilizando o controle eu vou chamar aqui com o GOSUB 170 controle setinha ali indicando e ela já está aqui embaixo 170 controles aqui a gente vai fazer um sistema diferente eu vou iniciar a movimentação com 0 que é o KY e o giro do personagem com 0 também belezinha e aqui vai ser o seguinte eu vou utilizar a instrução on go to se o que está na frente o valor que ele retornar vai direcionar o nosso programa para o lugar que a gente quer então eu coloco on coloco a variável no caso aqui a função stick nosso controle 0 é teclado 1 é o controle 1 2 é o controle 2 belezinha ele vai retornar esses valores aí para a gente caso se for 1 eu vou para a linha 210 se caso ele não retornar nada 0 ele não vai ir para o GOTO então eu vou criar um aqui embaixo a linha 200 ele vai para o 330 vai sair da função ok como é 210 eu vou acionar o giro o giro vai passar a ser 1 e eu também vou sair porque eu não tenho mais nada para fazer aqui 330 caso for o próximo vai ser 220 ele vai estar indo para a direita e depois de mover para a direita eu vou fazer um teste para saber se a peça pode mexer vou enviar ali para 240 na linha 230 eu vou puxar ele para a esquerda em 1 menos 1 e aqui eu não preciso para o GOTO ele já vai direto para 240 que é a próxima linha bom aqui a gente vai criar um laço for para fazer um backup das nossas peças para saber se caso puder mover ela move se caso não a gente devolve a posição que estava antes posição x posição x para o ax posição y para o ay beleza e aqui eu vou estar empurrando a peça para a direita ou para a esquerda px igual a px mais ky ok se ele for 1 vai para frente se ele for menos 1 vem para trás bom depois que eu movi a peça eu vou fazer um teste então eu vou chamar algo sub 490 que é o confere ele vai verificar se a peça pode mexer ou não se puder mexer a gente sai do programa já mexeu tá bom se não puder eu vou devolver o backup que eu fiz ali beleza pego o que tem no x e ax e volto para a peça pego o que tem no y de ax e devolvo para a peça também finaliza aqui o next finaliza com o return beleza agora sim acabou a função ah sim eu tenho que passar as posições se caso for 1 é o giro 2 é diagonal então eu tenho que sair 330 3 é para a direita 220 4 é diagonal 330 330 sai fora 5 também sai fora 6 sai fora e 7 ele vai ali para o 230 ele vai para a esquerda beleza depois eu vou mostrar o mapa dos movimentos aí jóia é isso agora a gente pode testar testar para a gente ver bacana se movimentando aí a gente controlando ele vai até lá embaixo e gera uma peça nova beleza ele já está memorizando a posição das peças quando chega é como se as peças já estivessem aí o próximo tutorial a gente vai continuar vamos fazer um pouco do cenário e fixar as peças na nossa grid beleza eu vou salvar aqui o código só dar um ctrl a ctrl c vem aqui no bloco de notas ctrl a ctrl v beleza está aqui o código a gente vai continuar daqui espero que o pessoal tenha gostado tenha entendido se eu tentar sair do site ele dá um aviso é a sua última chance de salvar o seu código se eu não salvar você perde tudo ok e a próxima galera não esqueçam de dar um like aí e colocar nos comentários o que o pessoal está achando aí do nosso código valeu tchau tchau